Nos distribuidores Ford, seu dinheiro valoriza. Tem Ford K com taxa 0 e 36 parcelas de R$ 368. Novo Newcasta completo com taxa 0 e 36 parcelas de R$ 356. E novo EcoSport por R$ 78.990 com taxa 0 e 36 parcelas de R$ 698. E bônus de R$ 4.000 no seu usado. É só este mês. Aproveite! Aproveite!